O repórter Adelson Carvalho se preparava para cobrir uma operação e de repente surgiu um flagrante que terminou num barfafá. Você vai ver aí um homem baleado no chão e a mãe chegou nele, veja aí. Assim tem que se fazer uma mãe, porque a mãe já tá cansada de dar conselho. Não ouve por bem, ouviu por mal. Faça o rosto. A nossa equipe acompanhando com exclusividade o trabalho dos policiais da 5ª Delegacia, aqui na invasão Cidade de Plástico, no subúrbio ferroviário da capital baiana. A informação de que um ladrão estava assaltando aqui no subúrbio, assaltando principalmente pessoas que estavam nos pontos de ônibus. E então, os policiais da 5ª Delegacia receberam a denúncia e vieram até o local, aqui na invasão Cidade de Plástico. Você é o acusado de estar assaltando aqui no subúrbio ferroviário. Você atirou nos policiais e na nossa equipe, hein? Eu atirei? Eu atirei com o que, rapaz? Ixi, manuco. Eu ouvi o disparo? Eu ouvi o disparo. Por pouco a nossa equipe não foi acertada por você. Ixi, ixi. Não foi acertada por você. Você, segundo a informação de uma senhora ali, você estava assaltando. E até a sombrinha você largou na rua. Eu tô baleado aqui, apaguei arma. Ah, você, por que você está baleado? Diga aí, por que você está baleado? Eu corri. Correu por quê? Me responda aí, seu nome completo. Ah. Ô, velho. Cadê o seu assinamento? O médico, velho. Eu quero ir pro hospital, velho. Tá vendo? Eu quero saber de você. O que foi que você estava fazendo aqui? Ah, meu Deus. Bem, o que foi que você estava fazendo aqui? Sua arma você deixou aonde? Eu não tenho arma, não. Cadê a arma? Cadê a arma? A gente é mentirosa, rapaz? A gente é mentirosa? Cadê a arma, rapaz? Você atirou... Cadê a arma? Hein, rapaz? Cadê a arma? Hein? A polícia é mentirosa? A via pública, todo mundo vê ali, a sociedade viu você atirando contra os policiais. A população viu você atirando na polícia e na reportagem. Ninguém vai atirando o quê? É pra que arma eu tenho. O que foi que houve, menino? O que foi que houve com você? Assaltando? A polícia estava assaltando. A arma, Alexandre. Você estava assaltando aonde? Vem cá, meu filho. Eu sei que você não tem arma. Você pegou essa arma na mão de quem pra assaltar? Eu não peguei a arma. Pelo amor de Deus, mano. Eu quero ir por coisa que eu estou... Baleado aqui. Baleado? Por que lhe balearam? Correu por quê? Por que que você correu? Meu filho, eu eduquei você. Eu eduquei você, meu filho, com tanto sacrifício, com amor, com carinho. Meu filho, eu fiz tudo o que estava no meu alcance. Eu lhe aconselhei. Eu disse a você pra não se misturar com essa vadia que você anda. Com essa sacizeira vagabunda. Quantas vezes eu disse que ela ia acabar com você? Quem é sacizeira? É uma vagabunda, uma vadia que ele anda aí com ela. É uma que saiu correndo agora? Prove, eu tenho testemunho aqui. Eu cansei de dizer a ele, para de andar com essa maldita, que ela vai acabar com você. É o resultado aí. E eu não quero mais saber, não. O nome completo dele, é? É Alexandre de Jesus Lima. Vem passar isso pela polícia? Não. Ele nunca fez isso, foi depois que ela se misturou com a cachorra, que uma sacizeira. Foi que ele fez isso. Ele é viciado em drogas? Não. Ele só viciou, ela viciou, assim, ele em droga. Causando droga. Ele sempre morou aqui? Nós morávamos no Cabula. Eu morava de aluguel, me desempreguei e vim para aqui. A senhora veio corrida por causa dele? Eu não. Eu corrida? Não, meu amigo. Por causa dele? Aqui, ó, não tem ficha na polícia, não. O senhor pode levar. E aí, Alexandre? Envergonhando sua mãe, rapaz? Envergonhando o quê, velho? Ô, meu Deus. Eu ia tirar o registro dele que tá velha. Só tem ele de filho, é? Tem um outro filho. Mas é esse aí que dá trabalho à senhora? Só esse dá trabalho não. Essa vadia que botou ele nos infernos. Eu avisei a ele. Larga essa mulher que ela vai lhe botar na cadeia. Eu não lhe disse. A senhora, então, não foi forte e aviso. Não foi, não. O problema dele é... Ele é de maior, tem 22 anos. Ele quer o abraço da senhora, quer o apoio da senhora. Que abraço que eu vou dar? Vendo meu filho na polícia. Vendo meu filho por causa de uma vagabunda, tomando tiro de polícia. A senhora, pelo menos poderia lhe dar a mão a ele? Fazer o quê? Eu vou fazer. Eu tenho uma audiência agora marcada na Justiça do Trabalho. Eu não posso me atrasar. Eu sei que tá doendo. Calma. Calma, eu sei que tá doendo. Ô, mongeu, eles foram lá dizendo que tava procurando o carro de uma arma. Você tem alguma arma, mongeu? Você tem alguma arma? Não, né? Eles foram lá, vai com sua... A mãe dele tá revoltada com você. Olha. Não se estresse que a mãe dele tá revoltada com você. A mãe dele acusa você de ter levado o filho dela para o crime. Tá arrependido em nome de Jesus. Você tá vendo o que o homem tá fazendo com a gente? Você tá vendo? Ô, rapaz, meu marido tá baleado, pelo amor de Deus. Eu quero levar ele pro hospital, gente. Tá vindo socorro, já tá vindo socorro. Eu quero saber, eu quero o meu marido no hospital, velho. Vem cá, a mãe dele tá revoltada com você. Diz que você é o pivô de tudo. E você se escondeu dela, ela tava aqui agora. A mãe dele... Você saiu correndo dela. Ela quer fazer a gente se separar. Ela quer fazer a gente se separar, mas ela não vai conseguir, porque, amor de Deus, é muito mais forte do que o dela. Sendo conduzido agora, Alexandre, para o hospital geral João Batista Caribê. Aqui, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui com ele. Aí, quer ser lá, você leva o cara de bem logo, né? Vai lá no Caribê, viu? Oxe, pra que esses repórter aqui? O que é que elas estão fazendo? Pera aí, eu tô pensando, eu tô fazendo o trabalho deles. Você vai também ou vai largar ele aí? Por favor, deixa eu ir. Escute. Não, eu quero ir também. A mãe dele já foi avisada. Eu quero ir também. Vai pra delegacia. Eu não vou pra delegacia, eu vou pro Caribê. Eu vou pro Caribê. Você vai pra eu vou pro Caribê? Vai lá no Caribê. Vai. Vai. Vai lá no caribê, vai. Vai lá no corrente. Pode ter que ir aí. Pode ter que ir zoado, né? Agora, na hora de roubar, não tá legal. Ô, Alexandre, agora que você tá aqui no Caribê, me diga uma coisa. Com relação à vítima de ontem, que você, segundo a polícia, você assaltou e a vítima entrou em luta corporal com você. A vítima se atracou com você e saiu na mão grande com você. Bora, bora, fala. Você levou o quê? Você levou o quê da vítima? Não cheguei a levar, não. E miúdo? Miúdo é seu parceiro? É. Seu parceiro não, eu não soube. Alexandre é assaltante e, segundo notícia chegada da delegacia, ele estaria praticando assaltos todos os dias, por volta das seis horas da manhã, na Praça da Revolução, atacando transeuntes que vão para o trabalho. E quando nossa guarnição se preparava para a autodirigência, foi chamada. Ele recebeu a guarnição a tiros. E quando nossa guarnição se preparava para a autodirigência, foi chamada. E quando nossa guarnição se preparava para a autodirigência, foi chamada. Obrigado.